Hi people, welcome! Bem-vindos a todos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu trago para vocês uma super receitinha de queijo caseiro. Queijo mozzarella caseiro, ele rende muito e é super fácil de fazer, prático. Para quem não viu, aqui no canal tem duas receitinhas com recheio desse queijo. Então, fiquei devendo para vocês essa receita e aqui está hoje a receita de queijo caseiro. Então, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva para não perder mais nenhuma receita. E se você já é inscrito, já deixe seu like aí para fortalecer ainda mais o nosso cantinho. Então, bora lá para a receita? Nesse momento, é importante que o fogo esteja desligado. Acrescente então na panela o leite com a maizena, mexe para que não empelote e continue mexendo. Após mexer a maizena com o leite, acrescente o sal e já pode ligar o fogo para estar acrescentando o queijo e também a margarina para ir derretendo. Música 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 Agora vem uma consistência bem mais cremosa. Música 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 Após desligar o fogo, coloque uma forma para estar facilitando a hora do corte do queijo. Pode usar uma forma da sua preferência, aqui eu vou estar utilizando a forma de bolo inglês e você pode usar qual que você preferir, alguma que facilite para você. Música 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 Bom, rende bastante, deram aproximadamente duas formas, essas para bolo inglês que eu coloquei, rendeu duas formas e deu um peso total de um quilo e quatrocentas gramas. O peso vai ser igual, aproximado, mas isso vai depender a forma que você for colocar o rendimento que vai dar, mas rende muito. Música 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 Música